Música 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 Liseu da pelada aqui ó, ó Mengão na área Mengão na área, isso aqui é outro patamar Estamos aqui na linha vermelha, indo pra ilha do governador Entrevistar um ídolo da nação rubro-negra Adílio Esse tem que falar com força Adílio Por isso que até veio o André Luiz Pereira Nunes Pra nos acompanhar O Adílio merece Um tratamento VIP Campeão do mundo pelo Flamengo Campeão brasileiro, campeão caro Campeão de tudo, já maltratou muito meu Vasco Mas eu tenho muito respeito por ele E hoje a gente vai saber O que ele fez depois de sair do Flamengo E o que ele está fazendo hoje Valeu rapaziada Estamos chegando aqui na casa do nosso grande ídolo Ele é ídolo, né? De verdade, ídolo com letra maiúscula O Adílio foi um dos maiores jogadores aí do Rio de Janeiro Fez parte do time dos sonhos do Flamengo Aquele time campeão mundial e da Taça Libertadores Eu acho que a grande injustiça foi ele não ter sido convocado pra Copa de 82 Porque ele havia feito um amistoso pela seleção brasileira No mesmo ano da Copa E fez até tabelinha com o Zico Deu passe pra um gol do Júnior contra a Alemanha no Maracanã O Brasil ganhou aquele jogo Um jogador formidável Um dos maiores craques que o Flamengo já teve E vale muito a pena a gente estar aqui pra fazer essa entrevista com ele O Adílio Vamos ver se ele tá aí, né? Vamos lá Isso aí Isso Agora é o Adílio É? Agora sim, né? Seja bem-vindo meus parceiros O Zido é pelada Boa, meu Agora sim, porra André O André Satisfação, André Daniel Gravando É, bem-vindo aí Pô, aqui é um recanto, né, Adílio? Seu recanto aqui É aqui, ó Aqui eu fiquei uns seis meses e me recuperei de tudo aqui Maravilha O Zido, mas está muito magrinho, cara Eu estava mal Pô, 58 quilos, cadê que eu cheguei? 58 quilos Caraca, cara Eu tenho que ganhar uma alugada aqui Não, legal, pô Toma aí Tem lá o King Pong lá também É uma das minhas grandes especialidades Eu não sei se é aqui ou o King Pong Isso é mais duro, né? Essa aqui é uma desazer que o pessoal eu coloquei mais o passo esportivo, né? Boa, boa Muito mesmo aí Com o passo perfeito Que eu carrego até hoje, sei esse nome aí O passo perfeito Isso aí é lindo De nada, né, cara? Pô, que maneiro aqui, Adílio Muito bom E aqui tem uma... Porra, olha isso aqui, cara Caraca Uma galeria Caraca, Adílio, que maneiraço, cara É, eu pedi licença que eu peguei essa foto aqui Que essa foto aqui é o Adílio Que todo mundo, né? Isso, isso Aí tem o que a gente veio Isso aqui, cara A gente ia pro Maracanã Eu lá no meu Vasco Vendo já na Epideminar Tu via e falava assim Caraca, nós estamos pretos Essa geração aí não vai ser mole não Coisa linda isso aqui Essa camisa é linda É, essa camisa daí Isso aqui é só uma parte que você tem É, só uma parte que eu tenho Porque o resto é tudo lá na casa lá O melhor traféu Bola de prata Tem prafeito Até o que eu fiz com o trafé do Disciplina, né? Nunca fui expulso, né? Nunca foi A gente vai querer saber a tua história Desde o Carinha Eu já separei tudo aqui Vamos selecionar aqui Na parte boa Se não é muito bom A parte perfeita É, da minha característica Aqui, ó Aqui é praticamente É o início da minha vida Estou jogando futebol No Flamengo, né? Começa lá no Ele começa aqui na pelada Tá vendo aqui a pelada, né? Não é pelada, né? E eu tô aqui, né? Aqui é o irmão do Almil César Né? Aqui sou eu Aqui é o Toti Gordinho, Haroldo, Ivan Souza Júlio César Aqui ele veio pro Flamengo Dino É o nosso zagueiro lá Israel João Carlos Né? E os irmãos gêmeos aqui Zé Carlos aqui Os irmãos gêmeos Né? E aqui foi na peladinha que ele jogava com bola de meia Tá vendo? Que isso, cara! Bola de meia Isso aqui Tênis de bomba Que você jogou Tênis de bomba Mezzi Não, nesse cara Jogava pra Cala Cuica Porra, brincadeira, cara É a minha mãe Jogava muito, cara Né? Carlos Aqui o Dino de novo O Mário Tênis E aqui depois Vou pôr o salão Garoto, criança Com 7 anos de idade E você pulava o muro pra jogar Eu pulava o muro pra jogar Aqui é o time infantil do Flamengo E aqui é infanto, né? Aqui tá o Júlio César Aqui, Júlio César Obrigada Uma banda linda, cara Que amizade, hein? Eu aqui, Adilho Aqui já veio o Tote Aqui, o Tote Tá aqui o Tote E o time de cima Tá aqui, ó O Jaime de Almeida Ele aqui, grandão Puta que No infanto Seu Guilherme, né? Que legal E aí começou o time O salão todinho aqui, né? Eu e o Julinho sempre, né? Aí partiu pra futebol de praia O Royal Royal Tem essa camisa que você falou? Tem a camisa Royal, né? Dente de leite Olha lá O campo que a gente treinava lá Dente de leite, ó Campo 2 Coisa que era grama sintética, né? E curiosidade aqui Tá sempre aqui Eu e o Julinho Tornando aqui Emílson Tá aqui Olha o Rocha Que jogou no Ah, tá brincando É, olha o Rocha Jogou no Botafogo Jogou no Botafogo Ah, o Lourinho O Lourinho, olha lá o Rocha Foi pro Palmeiras É isso aí Ele jogou o Dente de Leite Do Flamengo comigo lá também Entendeu? Flamengo, né? Falecido Rocha Falecido Rocha, né? Olha, olha Olha como é que a gente aprendia A jogar futebol aqui Olha a grama É, cara Isso faz diferença, né, cara? Muita diferença Aí caminhou dentro de Leite Já foi pegando o corpo já Ajuda o César aqui sempre Eu aqui, né? Aqui é o Anísio Anísio é um Diante do Flamengo Lá, seu Quincas Né? Seu Chico Seu Chico Foi muito importante também Seu Rubens E aqui já corpando Aqui Luiz Otávio, meu compadre Que até o Rubens Bem, Belisario Que maneiro Esse Maurício aqui Ela traiu direito Caramba Era cara muito bom, né? Como é que tem uns Que não segue Isso, isso Pô, cara muito bom Ele morava no Leblon ali Tinha um pai muito rico, né? Aí ele largou o futebol E aí tinha lá no Câmara do Botafogo Ele era um seviliano, né? Aí tinha o melhor jogador Sempre ganhou umas três bicicletas É mesmo? É E aí Esse aqui fez esse posto pra mim Melhor jogador vai ganhar um posto Ele fez um posto pra mim O único posto que ganhou lá Tá vendo? Que maneiro Que legal isso, cara E aqui foi em Manaus Vamos dar tipo Tá Flamengo, Fluminense, Fast E Nacional E Nacional Aí foi em Fla-Flu Aqui Eu aqui Aqui é o Gilson Eugênio Ah, tá brincando, cara Gilson Gilson Eugênio O Wilson Jogou no Fluminense também O Wilson, claro É o Wilson, né? Aqui, ó Aqui Gilson Eugênio Irmão dele, tá vendo? Gilson Eugênio Gilson Eugênio Gilson Eugênio E aqui eu, Belisario Aqui, tudo Aqui, tudo Aqui, lá na barca Lá em Manaus É um quadranco lá Isso, isso É muito difícil Pra pessoa ter essas fotos, cara É, pra tu ver Eu? Porra, isso é difícil demais, cara E aqui, aqui foi General Severano de novo General Severano Aqui é o torneio de dente de leite Aqui tá eu aqui Aqui tá o Belisario Que jogava muito também Que depois foi pro Bangu E aqui é a irmã do Tita Que maneiro Irmã do Tita Que legal Oi E aqui a gente entramos Aqui o Lá em Manaus Aqui é o Tita atrás O Chicão Esse Chicão aqui Ele era, ele era, ele era tudo Chicão, né? Aí teve um jogo lá Que o porra caramba Pautou o goleiro Aí o treinador foi Pegou a câmera E falou assim Chicão Zela por ela Ele foi pro goleiro Só a dente de leite O que tinha isso, né? Era o coringa do Tita É, o coringa do Tita Aqui, ó Aqui a foto Foto lindo, hein, cara Sempre não esqueceram Que cordão aqui balançado É um cordão Cordãozinho que se perdeu Uma vez, né? Isso, isso Aqui, essa Tem história também Esse cordão, né? Aí o Emílson A cruzada Jogava muito O Tote Aqui tá eu O Júlio César Aí, cara Tu vê isso aqui, cara Tu vê você de bola de meia Depois aqui no Maracanã É, isso, né? Aqui foi o último Ano de juvenil Aqui, já Julinho Eu Valdo Calu, né? Calu Natal Irmão do Natal Que jogou no Cruzeiro É, Natal Irmão do Natal Jorge Luiz Rebrochado Andrade Puta que pariu Como é que você acha? Ideone Luizão Julio e velha Marília De São Paulo E aqui foi Esse cara aqui Foi o padrinho De todo mundo Pegou eu Zico Todo mundo, né? Aqui foi Foi o bicampeonato Do juvenil Jogava Zico Jaime Geraldo, né? E aí teve um jogo Da entrega das faixas E quem foi fazer esse jogo A sua mistura Foi o Palmeiras Tá vendo o Palmeiras, né? E a gente tava subindo Jogou eu e o Julinho Também Aqui foi o jogo Brasil e Flamengo Lembra? Que jogou, né? Não agamos de 2 a 0 E aqui é a parte social Que a gente faz Eu e o Julinho Faz a parte social Pô, Flamaster Faz de tudo, né, cara? Que vocês fazem Isso aqui já foi o resumo da tua vida É, exato isso Eu vou fazer pra você Aqui já matou tudo A gente já pode agora É, exatamente Embora vocês não vão, não E aí tudo isso aí Que nós conversamos aqui Pô, Cão zonou isso aí, né? Me levou isso aí O amor de Deus Olha isso Me levou isso Vamos lá, vamos aqui Nascido no Rio de Janeiro Em 15 de maio de 1956 Jogou pelo Flamengo Entre 75 e 90 A maioria das partidas Com a camisa 8 Pô, coisa linda É o terceiro jogador Na lista dos que mais vestiram O manco sagrado Com o qual se tornou Campeão do Rio Do Brasil Da América do Sul E do mundo Começou no futebol De salão do Flamengo Há 5 anos E aos 11 Trocou as quadras Pelos gramados Profissionalizando Saúde de 19 Jogador decisivo Marcou gols Na decisão Do Campeonato Carioca E do Mundial de 81 E do Campeonato Brasileiro De 83 Das Taças Guanabara De 82 De 84 E das Taças Rio De 83 De 85 Conquistou A cobiçada Bola de Prata Da revista Placar Em 7-7 7-8 Como treinador Adilio passou Pelas divisões de base Do Flamengo E treinou o time Profissional em 2006 Orgulho da maior torcida do mundo E você vê Com isso tudo aí Só três cartas amarelo E nunca foi expulso Que loucura Se preocupava em jogar bola Jogar bola Foi a aprendizagem que tive aqui Quando eu te mostrei Para chegar Nessa posição aí De muita honra De carreira longa Carreira longa E quem sabe Não poderia ter aí Campeão do mundo Pela seleção brasileira Se tivesse a gente levado Mas aí Me levaram no futebol de salão Fui campeão do mundo Pelo futebol de salão Ah é Verdade 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 Não tem dúvida Barba cabelo de gole Eu comecei assim Minha mãe né Porque minha mãe Dona Laís Peligão do Gonçalo Aí eu Na minha adolescência Menina ainda né E eu falo assim Minha filha A vida é que nem uma escada né Tu vai subindo degrau por degrau Quando você vê que num degrau Tem pedra Alguém tá ali Se manchando Você tá Dois passinhos pra trás Vai pro outro lado E continua essa caminhada Não deixa ninguém te idejar Mesmo que a pessoa Fala, fala, fala E aí eu tive uma experiência Assim É na minha adolescência ainda né Eu tava no No Estava no Colégio Santos Anjos né E aí chegou o finalzinho O diretor chamou minha mãe E falou assim Seu filho vai ter que mudar de escola Né Porque seu filho aqui Ele tá num nível Que nós não podemos Né Porque o nível do seu filho Tá muito alto Então não vamos mandar Pro colégio lá do Henrique Dosa Só que Henrique Dosa É um colégio muito bom Muito bom Só tinha pessoal de De classe A Vamos colocar assim né E aí Minha mãe se manifestou Não Donaide Vamos fazer uma carta aqui Eles são obrigados A receber o Adílio E eu fui pro colégio Né Único escolhinho da turma Era eu né Só que eu já tinha Aquela fama De morar na cruzada Porque aquele homem Que tinha fama Porque esse cara Eu moro na cruzada É aquele negócio todinho né E aí se foi E aí Muito bem eu Na escola né E aí teve Uma manifestação lá Muito errada né Um colega meu De turma Pegou uma carteira Cadê Jogou lá no pátio Lá de cima Lá no pátio Caiu aí Aí o pessoal Foi lá no terceiro Foi lá Quem tava na sala A turma todinha E eu Aí o pessoal Foi você Foi eu Foi eu Aí o diretor Me chegou Me pegou Professor Me levou lá E começou Pá 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 Fiquei suspe... Tomei a suspensão de uma semana Chamou a minha mãe Nossa mano Minha mãe foi lá Escutou Aí a minha mãe chegou E aí meu filho Foi você Eu falei não Não Você falou alguma coisa Não Falei não Fiquei calado Fiquei muito bem Fiquei calado Na sua Aí eu voltei Depois da semana Eu voltei E aí Aquele Aquele sangue De cruzada Aí todo dia Eu olhava pro moleque Assim meio estranho Pra ele Pô moleque Ele tava tremendo Por dentro Aí chegou um dia Que o moleque desceu Falou que foi eu Que fiz negócio Pô caramba Aí deu uma revolução Na cabeça da diretora E da professora Aí subiram Chamando minha mãe Né Dona Laíge Pô soubemos Que não foi o seu filho Não sei o que lá Que tá Minha mãe Só ouvindo Pá 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 Porque você não Porque você não Falou Porque A minha mãe Não Eu falo pra ele Mas não falava Nada Né Ele Naquela época Tinha negócio De cagoete Cagoetou Que era cagoete Era terrível Porra Não é Porra Não é Ele foi criado Assim Então assim A partir dali O pessoal começou A olhar pra mim Diferente Principalmente A professora As notas boas Aí me pegaram Botaram eu lá Na biblioteca Eu passei a ser O primeiro Bibliotecário Pela minha organização Chegava na escola Naquela época Eu tinha a mesa Assim você tinha Botar uma Toalhinha Botava o caderno Tipo assim Só Só Pachinha de lanche Né Tinha lanche Lembra Tinha lancheiro Tudo Meio organizado Isso tudo Foi questionado Pô caramba O garoto Me dá cruzada Pô Organizado Pô Uma roupinha limpinha Pô Não dou nenhuma Formadinha Era Todo mundo Uniformizado E nesse meio tempo Eu já comecei a jogar No dente de lente Do Flamengo E todo domingo Aparecia na televisão Aí o pessoal Foi lá no colégio Me entrevistar Pô Aí ferrou Aí ferrou Aí ferrou Eu fui também O primeiro Polícia Escolar De segurança Me perguntou O que é isso Pede Antes de terminar Terminar a aula Faltando 10 minutos Eu descia Botava minha roupa Lá de polícia Com chapeuzinho Ficava na rua Pim Parava os carros E todo mundo saia Pim Parava o carro E falava Passava Pim Passava Aí eu fiz um curso Teve um curso Foi requisitado Cinco alunos Das carros Para fazer esse curso Lá no André Mohan André Mohan André Mohan Ah sim Um dos melhores colégios Que ele né Naquela época Um crédito Demais Na estadual Né Eu fiz prova Passei Passei Minha mãe ficou E aí Todo mundo no pátio Aí diretor Adilho Sobe lá Para você Pegar lá Se aquela cara Eu subi Quando eu subi Ela começou a falar Adilho de Oliveira Gonçalves 10 10 10 10 10 A partir de hoje Todo moldado cruzado Vai ter acesso A quiásco Porque esse garoto Mostrou que Eles têm capacidade Quer dizer Então Abri a porta E a mãe dele Dona Laís Que está aqui Nós estamos contratando Para trabalhar no colégio Minha mãe passou a ser Meninheira do colégio Que bonito Porra Que história E quando você virou Caso Verdade Também da Globo Lembra? Isso Da Globo Meu pai Quando eu tinha 4 anos Ele faleceu Nem conheci meu pai Hoje 4 anos Não conheci meu pai Não conheci meu pai direito E minha mãe cuidou de mim E quando minha mãe faleceu Antes dela falecer Ela me chamou Porque meu irmão Paulo Roberto Foi assassinado Ele foi para o cinema Com a mulher dele Os caras roubaram Ele o relógio Ele correu atrás E o cara matou Aquele foi terrível Na família A família Por lá O irmão mais velho O irmão mais velho Depois dele Vem o Adilson Depois eu E aí minha mãe Ficou ali Então um mês assim Minha mãe Sentiu muito E começou Começou a conversar Comigo sobre a vida Meu filho Eu vou morrer Olha só Eu vou morrer Então Aquela que faça isso 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 E o irmão Contou tanta coisa Pô mas que isso Mamãe Tu tá sem salva Como é meu filho Quem vai tomar conta Da família É você Então eu queria que você Vou fazer três pedidos Para você Três pedidos Tomar conta Dos seus irmãos E dizer E dizer Para o Brasil Todo Para o Brasil Todo Que meu nome Não é Alaide Meu nome é Alaide Porque ela Acho que ela Ficaria revoltada A pessoa Alaide Ela esqueceu do ar Alaide Mas como é que eu vou fazer Se eu for chegar A minha mãe É Alaide Meu filho Esse dia vai chegar Desse jeito aí Aí mãe faleceu Quando minha mãe faleceu E quando eu morrer Você não chora Desce E anda Vai andando Desce a sensação De tudo que eu te falei Até hoje Presta atenção Pô cara Eu fiz isso Eu fiz isso Desci Andei Sai da cruzada Fui para lá Lá no arcoador Andando Andando Imaginando tudo Aí eu voltei Todo mundo preocupado Pô meu irmão Pô Eu cheguei lá E tal E ela falou Sua vida vai mudar Falou Sua vida vai mudar Quando eu tiver a vida Eu vou mudar Pô cara Aí eu comecei a fazer Tudo aquilo que ela pediu E aí veio O caso verdadeiro que tu falou Da Globo Ele foi lá no Lá no Flamengo Procurou Aí sentou Colocando o livro E aí o Brasil todo Ficou sabendo Que o nome da minha mãe É Alaide Realiza Eu falei Que isso Pô Adílio E como é que era aquilo De pular o muro Para poder treinar no Flamengo Isso aí foi aquela historinha Que eu contei Que aconteceu Que naquele álbum Que você viu aqui A minha foto lá da Cruzada Naquele álbum do Pelé O pessoal Vem lá de São Paulo Pegar um garoto Para fazer o papel do Pelé No cinema Que é Isto é Pelé Isso é Pelé Aí Aí chegaram até a Cruzada Pô Adílio 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 Porque o pessoal Chamava de Pelézinho Pelézinho Adílio e Pelézinho Pô ele está lá na praia Aí os caras foram lá na praia Pegar aquele aero índio Aí foram lá na praia Os caras de terra Estou lá jogando peladinha Está aí o Julinho Todo mundo Acabou assim Adílio Mas só Pô queria começar Comerçou comigo A gente está aqui Fazer o filme do Pelé Quando falam que Pelé Eu cremi logo O Julinho Caralho O Julinho Caralho Aí chegou Pô vamos Então Só mora na praia Não entra no carro Que eu vou te levar lá Não, não, não No carro não O senhor vai e me encontra lá O moleque mais malandro Entrar no carro Seca o carro E aí foi Chegou Foi lá na minha carro Conversou com a minha mãe Demoradamente com a minha mãe Torcendo pra eles Conversando com a minha mãe Dona Laíde Queremos que Fazer o filme do Pelé Vai ter cachê Vai pra São Paulo Minha mãe Não, não Eu sou Eu sou pai e mãe pra eles Ele é meu filho caçula Não tem como Só que são três filhas Paulo Roberto Adilson e ele E tal Aí por final Não deixou Caramba Não deixou Meu filho Você não vai conhecer Pelé Pode ficar tranquilo Você não vai conhecer Pelé Encontrar o Julinho E aí Pelé Pelé Não é nada Minha mãe não deixou Caramba Quer jogar no Flamengo Julinho Quer jogar no Flamengo Eu quero Então vamos Correi Aí chegava Só que tem problema Pular o muro Pô Julinho Pular o muro Pra mim é moleza Pular o muro é moleza E aí pulei o muro E aí Debatei com o Senhor Edmundo Que é um vídeo de segurança lá E aí foi meu primeiro díblio Primeiro díblio que eu dei lá Foi você agora Debrei lá Quando ele olhou Que assim Sumi Sumi Ele me procurou Procurou Não me achou Aí o Julinho veio Me deu uma camisa branca Coloquei E nós fomos para a quadra Aí chega lá O Julinho me aproveitou O treinador Falou Aqui é o Adilho E o Julinho Aquela modéstia dele Que é amigo mesmo Pô ele joga mais que eu Aí botou o coletinho Do time de experiência Pra mim E aí começou o treino Marquei uns gols Logo que ela ficou Encantada Ficou encantada comigo logo Aí parou o treino Já mudou Botou o time de titular Com o Julinho Já fui Já comecei a jogar E aí foi Aí foi O meu primeiro contrato No Flamengo Que aí chamaram minha mãe E aí ela teve que deixar Ela teve que deixar Ela liberou lá pra mim E aí eu consegui Jogar aí O meu primeiro Já foi pra Flora Lá na Gaiva Que pô Sai de plano Todo mundo Marquando um gol E aí ficou muito bom Aí foi onde começou Minha cara Dentro do Flamengo Tanto a Praia Como o Salão Tô me deu uma formação Que era muito boa Minha rua Muito boa Muito boa Então já Pra mim Pra mim Jogar no Maracanã No gramadinho ali Bonitinho Era uma festa Gostava de levar lá Pra bandeirinha do Conor Pra ali tu humilhar a pessoa Ali ali A gente falava Eu e o Julinho Tava que ela era A zona da morte Eu e o cara morrer A zona da morte Tem uma mania De comemorar É comandando vejo Como é que você faz É A palma da mão A palma da mão Essa palma da mão Tem muito significado Eu lembro que você chegou Pra mim Pelo negócio de preconceito Né Pô Eu mostro aqui Aqui Tá aqui Ó Se tiver dúvida Tá aqui É Se tiver dúvida Aqui E a mania que você tinha Que você jogava com a mão Sempre fazia Tava uma entorcida na mão Isso aí Era todo mundo Quanto tempo e quanto Esperava as pessoas Que me davam Né É Muitas das vezes Eu chegava E a pessoa Dizia Vou começar A planilha Boca Eu já começava Já 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 Isso também É de criança Também Porque eu lembro Que criança Todo mundo Só jogou isso aí Eu lembro Que pra eu entrar Tinha um time Ganhamento lá Outro Ganhamento lá Outro Né Tu é Tá aí De fora Eu não puder perder Ali Pra meter um golzinho Ele saiu e deu a condição De você não desistir nunca Né Você podia Agora Agora Tu tinha pedido Nessa forma De ser o passo Certo Né E hoje Cara Hoje Se você pega um jogo São 40 passes errados 50 passes errados Eu não gosto Louco isso O passe é muito importante Até quando você tem condição De fazer o gol E você toca pro seu passo Você pode fazer parte Né Isso aí Eu lembro que Toda vez que eu dava um passo Deu um múltiplo 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 Na cara do gol E o Júlio Sérgio Descruzamento dele E camisa 8 hoje O que que aconteceu? Entraram em extinção? Eu gosto muito do Gerson Vamos colocar assim Gerson Tá bem demais Tá bem demais Eu até trouxe pra ele chegar Na Seleção Brasileira E conquistar o esporte dele Porque se ele for lá Ele vai conquistar realmente Vai Porque Um jogador como ele Não tem Tem que estar na Seleção Brasileira E Eu sempre vim assim Porque na nossa época Né Pô Tu lembra do Gui Não lembra do Gui? Lembra do Gui? Lembra do Gui? Mendonça Mendonça Né Casa Aberto Pintinho Né Pô Tu vai Tu vai Arroga 8 É tão importante Quanto 10 Exatamente Porque tinha liga Tinha ligação Era muita ligação Pedé Coutinho Vamos colocar assim Tinha muita ligação Assim Ah Cite com O Astro Né Lembra disso? É Tinha muita O Roberto Dinamite Com o Artenzinho Depois foi com O Amario Tinha essa Essa ligação Assim Jorador Que era Jorador Imarcável Né Mas Antigamente O Tanto lateral Tinha que ter Tinha que ter Pumor Porque corria Muito Corria Muito Mesmo Não podia Ficar parado Muita gente Acha assim Ah Pô Acho que a geração De 80 Torceu Para eles Perder Para eles Continuarem Sendo Um dos campeões Mundiais De uma maneira Nenhuma Nenhuma Para a nossa Cabeça Hoje Eu posso dizer Para você Que eu sou Para o Libertadores E você Tem que aceitar Isso É É É É É E você Torce Para que o Gerson Não sofra Mesmo problema Que você Sofreu Na seleção Porque eu Tinha a condição De ir para A Copa do Mundo E não fui Né Você acha Que ali Tu tinha Totais condições Porque até O Tere Falou para mim Se você jogar Pem Ojo Contra a Alemanha Você Vai para a Copa do Mundo E aconteceu O que ele Falou para mim E o Vavá Que era o assistente Dele Falou para mim Você Jogou muito Mas E depois De jogo Da Alemanha Né O Tireador Daniel Sovente Foi lá Na H Para conversar Comigo Ele Começou Falou Vou ter que Arrumar um esquema Para marcar você Porque eu Vindo no jogo Você Me olhou Que você Muda de posição Assim Não fica Num lugar Só Ele Estava certo Que você Estava certo Que eu Queria Fala Sobre o Claudio Coutinho A importância Que ele teve Foi muito Importante Ele veio Com a ideia Nova Que era Muito boa Em relação A vastidade Que ele Vava Tinha Overlap Contra o futuro É Isso mesmo Da hora E aquilo ali O Tireador Foi um rolo Com pressor Que Ele dava até Nome Disso Né É Vamos fazer Tem a Ariranha Ela não Ataca Sozinha Vai Ataca Todo mundo Né Ele Começou Desse nome E a gente Começou A pegar Aquilo ali E aí A gente Começou A pegar A ideia Pegar A ideia Dele E fomos E ele começou Uma coisa que eu gostei muito dele Que eu me lembro até hoje Né Isso é muito bom Com a carreira Né Ele botar etapas Né Etapas Né Pessoal Vocês tem que ser campeão do mundo Quando ele falou assim Vocês tem que ser campeão do mundo Eu lembro que Nilton Brasileiro Era para a Libertadores Ninguém ia Depois do Santos Ninguém foi Porque ninguém queria entrar Aquela pancadaria Era pancadaria Pancada pra caramba E a gente me Ah Essa competição Ela não vai entrar não Então Vamos passar aí Então Aí Foi Começou Então Ele determinou Para vocês serem campeão do mundo Já você tem que ser campeão Carioca Né Campeão brasileiro Campeão da Libertadores Campeão mundial Ele botou Etapas Né Então aquilo ali foi muito bom Para o nosso grupo Né Depois do Flamengo Como é que foram As suas passagens Pelos outros clubes Eu lembro por exemplo No Barreiro Saquarema Que hoje é Boa Vista Tinha um timeço De veteranos Na época Dilson Heleno Você O Jair Mão Lembra do Jair Mão Queria que você Fizesse um retrospecto É Quando você fala isso Eu vou pro Museu da Pelada Né Porque esse time aí Saiu de uma pelada É mesmo Do Barreiro De uma pelada Né O nosso amigo lá Carlinhos Cortácio Carlinhos Cortácio Né Ele tava aí O Paulo Henrique A gente chamava de correr na praia Aí Adentramos Ali no Ali no Aborte Tem uma peladinha aqui Na Fórmula V Só tem só os advogados Batendo bola Né Comecei aí Aí Quando comecei a jogar Com ele Relativamente Caramba É uma pelada Eu cresci Caramba É fácil jogar Com você Mas pô Comecei a falar Pô Vai vir mais Não Pode vir Aí foi De sereno Aí foi Chegando o pessoal Aí Hernani Paulo Pereira Foi chegando E elevou O nível da pelada Até o pessoal O Zé Tambelava com o Zé Descendo o táxi Metia gol Metia Ele lá Metia gol Pra caramba Carlinho Cortando Cabelhinhas Toda hora Metia gol Pra caramba Ali O Paulo Henrique A gente sentou A pelada E aí Sentamos Um dia Porque a barra pelada A gente sentava Churrasquinha E baixia palco Vamos formar um time Cara Vamos formar Como formar Aí O Zé O Zé Aquela O gênio Ele Carlinho Pra montar Sambique É só a gente Encontar a caminhada Do time Tá todo mundo Aqui Não pode Pra todo mundo Só ouvirmos aquilo Daqui a pouco Conseguimos Escrevendo o time Escreveu o time Barreira Era o Barreira Barreira Aí fui jogar Eu, Cristóvão Adilson Heleno Gilmar Popoca Hernani Hernani Arnaldi Mas eu amo Contra o Vasco Gosto cheio de mundo Tinho Pimentel É claro Aí empatamos Lá Com baixo E empatamos Lá Com baixo E o negócio Desgraçado É que fomos jogar Contra o Olalinha Lá na rua Bariri E aí tinha aquele Torcedor do Olalinha 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 Vamos lá Olalinha 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 E aí O sol A lua Não dá nada Aí fomos jogar E aí Começou a gritar E aí Olalinha Vamos perder Para os velhinhos Olalinha Vamos lá Olalinha Vamos lá Olalinha Vamos lá Olalinha Eles não vão aumentar Olalinha Aí nós fomos lá 1 a 0 Olalinha Vamos lá Olalinha 2 a 0 Aí ficava no meu tempo Segundo tempo Agora Olalinha Estão cansados Agora Olalinha Vamos lá Olalinha A gente 3 a 0 Aí chegou no quarto Ele falou Olalinha Pode ir comigo Olalinha Força Sensacional Então aquele time Era muito bom Cristóvá também De campo ali Só tinha medalhão Só tinha medalhão Fernandes E aí O time que ficou Manteve no primeiro E aí depois mudou o jogo Passou a ser Boa Vista Boa Vista Foi comprado O Friburguês já foi campeão Pela Friburguês Segura na divisão E aí eu lembro que O presidente Acabava o jogo Lá no investeiro Eu recebia em dólar Lá no investeiro Falava Aqui ó Tô pagando homem Passo questão de pagar Hei meu Todo jogo Pagando Todo jogo Foi muito bom Subiu pra primeira divisão E também Eu julguei Terminou América e Rio Lembra de América e Rio Quando tu saiu do Flamengo Tinha que sair É Quando saiu do Flamengo Eu não renomei o contrato Eu saí Fui lá Pra Curitiba Aí do Curitiba Eu fui lá pro Equador Bastante Guaico Aí eu fui lá pro Serrano Da Bahia Da Bahia Dá pra ver que você é um cara Que não queria parar Jogar bola É isso E você fala muito isso Que hoje o jogador Tem um Flamaster Pelo menos os do Flamengo Ele fala Vou pendurar o chuteiro Não Não vai pendurar o chuteiro Vai continuar jogando Pra parar é muito difícil É difícil Eu fiquei aqui seis Oito meses Tá fando em mim Tá fando em mim Eu fiz aqui na alba Eu fiz essa alba aqui Ó Eu vejo já começa aqui cedinho, já começa pegando isso aqui ó, para limpar legal limpando aqui para poder ajudar a cair da mangueira me aceitou, é o teu exercício né, é o meu exercício tá parecendo comigo aqui Já começa o meu treinamento Aí eu coloco os conezinhos aqui, conezinho bonitinho aqui É verdade Parece, eu acho isso tudo muito bonito Tudo muito lindo Mas vai perder para mim no futilheiro Sempre garçom né Sempre garçom O que é isso meu amigo? O que é isso meu treino? 1 a 0 1 a 1 Ah não gosto de ficar ganhando 2 a 1 Mas vou contar, estou contando 1 a 0 Pode, primeiro? Pode, 3 a 1 Boa tarde e sede Porra 4 a 1 5 a 1 A última hein A última Passou o máximo do time da virada, Dino Acho que ia ser 1 Cabelada Aí 1 a 0 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Eu sou o Abel Ih rapaz, Abelão Tinha que ter cuidado Adílio, Romeu Evaristo, eu te vi num Fla-Flu do Júnior, na época, juvenil, e foi assim maravilhoso. Eu comecei a gostar de você, porque o time do Fluminense tinha meio campo bom e o Flamengo tinha. Mas eu acho, e vou perguntar a você, aquele gol de 83, que o Robertinho vai no fundo e você faz contra o Santos, é o gol mais importante da sua carreira? Romeu, foi por isso que você, no caso da verdade, fez o papel do Adílio, porque você acertou na mosca, cara. Esse aí foi o melhor jogo da minha vida, foi o Flamengo e o Santos lá em 83, aquele passe, que aí a bola Gilberto tentou sair com a bola, aí o Vitor deu o carrinho, a bola se rolou para o Robertinho, o Robertinho trouxe para o meio e deu o tapa, quando ele deu o tapa lá no fundo, eu já parti correndo, já o Zico puxou todo mundo no primeiro pau, né? E eu fiquei na escola, quando o Robertinho cruzou aquela bola ali, eu cabeceei, caramba, cara. Foi uma ripeta até hoje aqui. A bola de João Paulo rola no meio, vem Vitor para fazer o corte. Acredita o Robertinho, parte para cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Gol! Do título! Adílio! Adílio número 8! 44 e 10 no segundo tempo! Para esfriar o time do Santos, para confirmar o título, ele mergulhou e meteu bate de cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adílio, ele vai assinar agora. O gol é dele, é o gol do título. Mata o seu nome aí, Adílio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura